Música E cai Paulinho e Adriano Paulinho e Adriano Direto Bola 15 Esse é o torneio da Galega Maravilha Paulinho Matou Matou bem Matou de novo Matou Matou Gira Bola 15 Bola 15 Paulinho e Adriano Oh É Adriano saiu, mas Não sei o Diante É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Uma escolha. Vem do Adriano Jogar Adriano e Paulinho Paulinho matou a foto E o Jogar vai matar uma E o Jogar está ruim E o Jogar está guardado O Jogar está guardado E o Jogar está guardado Obrigado. 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 E nosso amigo Rodrigue. Obrigado. 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 Obrigado Tem que treinar, tem que treinar Tem que treinar, tem que manter Tá 1 a 0 1 a 0 pro Adriano O Adriano tá ganhando de 1 a 0 1 a 0 pro Adriano Você tá apertando essa camisa aí, calorzão Tá muito quente Paulinho errou a bola Não dá mole não, faz pratica Olha aí, deixa eu dou a bola Fazer um taponezo Olha aí Só que eu não vou que ele, não é de São Paulo que ele esperava Vamos ver o que ele faz aqui Olha, ele já saiu bem Ainda saiu bem Ainda saiu muito bem É, o Paulinho matou muito Bota aquela bola que ele errou Fácil Opa, Adriano O Paulinho também joga música A bola que ele matou Uma pancada No canto De noite Opa, Paulinho Essa você não esperava Opa, Paulinho Essa você não esperava Já vai de um gato A bola, gente Vale Tá ganhando o dedo Tá colado Tá colado Olha, olha Olha, olha Aí ficou fácil Ô, Adriano Adriano Fala aqui pra gente Passou, né, Adriano Falei 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 Vamos batalhar aí Que sabe não chegar lá Valeu Obrigado, Adriano É o canal Se não quiser o recanto Opa Um abraço aí Inscreva aí No canal aí Se não quiser o recanto Valeu Sou amigo Adriano Obrigado, Adriano Obrigado Obrigado